Deus, assim como a respiração, passo a passo, devolve o oxigênio puro e libera todas as toxinas do corpo. Assim a tua graça pulsante, passo a passo, a lei do espírito de vida me livra dos efeitos da queda. Assim, meu Deus, como o Senhor intervia, agia e ajudava aquele povo no deserto, passo a passo, livramento em cima de livramento, bênção sobre bênção. Assim as suas intervenções são contínuas como a respiração. A lei do espírito de vida, meu Pai, me dá um desempenho, me dá entendimento, força, ânimo, graça a favor diante de pessoas. De maneira que eu prevaleço, de maneira que sou conduzido em triunfo sempre. A lei do espírito de vida está me sarando e essa unção é muito maior do que a tentativa do inimigo em vão em me enfermar e adoecer. Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. A lei do espírito de vida está continuamente me abrindo portas, me conduzindo de um nível para outro nível. Estou cada dia mais fortalecido, mais cheio de sabedoria do alto, não faltará recursos. O Senhor está operando em mim e através de mim de maneira soberana e perfeita. O Senhor me deu uma fé perfeita. O Senhor confirma, pois o teu espírito onipotente não tem um rival igual que possa impedi-lo de me abençoar em todas as áreas. Aquele que nem mesmo negou o seu próprio filho antes, o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Tua graça me ajuda naquilo que eu estou vendo nessa batalha espiritual invisível. A tua graça me ajuda e me coloca bem acima de principados e potestades. No meu desempenho e na minha alma, como o Senhor já fez, diz Efésios 1, 22, no espírito. Pai querido, é o Senhor que nos faz andar em lugares altos, que nos dá um desempenho acima dos efeitos da queda, que nos dá um desempenho extraordinário de presente. É o Senhor que nos dá novamente, ó Deus, aquilo que Adão e Eva perderam por causa da separação. Agora, unidos em Cristo Jesus, nós temos essa condição de prevalecer, nós temos essa condição infalível. O inimigo foi mais do que derrotado, definitivamente derrotado, para sempre derrotado, derrotado vez após vez, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Fui ungido e sou ungido para prevalecer. O nome de Deus é glorificado através da minha vida. O nome de Deus é engrandecido. Posso produzir obras maiores. O Senhor está me conduzindo a produzir muito fruto. A sua luz brilha cada vez mais e o nome do Senhor é glorificado. Por onde vou há sinais, prodígios, maravilhas e milagres. A lei do Espírito de vida é como a respiração. A lei do Espírito de vida sempre está me colocando em vantagem extrema sobre todas as trevas. Não há como retroceder. Estamos avançando de glória em glória e de fé em fé. Em Cristo, a lei da prosperidade, a lei da saúde, a lei da unção, da santificação, do crescimento espiritual, da maturidade espiritual, da comunhão com Deus, da sabedoria para ganhar almas, está em ação continuamente. Há um rio que desce do trono do Senhor, contínuo. Por onde quer que esse rio passe, tudo viverá. Esse rio está fluindo do meu ventre e dos meus lábios. A graça está em ação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em mim e através de mim de forma soberana. Nada pode parar os designos de Deus. Há um tempo e um modo, onde tudo parece que não está acontecendo, mas a semente está germinando e logo vai frutificar. Assim como foi na vida de José no Egito, na vida de Daniel, de Davi, de Paulo, Pedro e João. Todos eles tiveram um tempo de preparo, mas todos eles viram a glória de Deus no seu tempo e no seu modo. Todos eles vieram a reinar em vida para manifestar o teu reino e cumprir aquilo para o qual foi chamado. Teu amor não desiste de mim, me faz prevalecer, me faz entender, me faz seguir em frente. Mantenha-me fiel até o fim. Mantenha o meu espírito, alma e corpo irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Me mantém na presença dEle. Me mantém animado para meditar na palavra, para evangelizar. Me mantém sábio a sua sabedoria, o seu poder, a sua graça, o seu amor estão fluindo através da minha vida. A lei do espírito de vida está fluindo como a respiração. Nada pode impedir os designos de Deus, porque o poder de Deus me capacita.